Olá, pessoal, a degradação do solo são resultados de fatores naturais e de má conservação e preservação por parte das atividades humanas. Suas causas e consequências ocorrem por vários motivos, provocando a perda de produtividade agrícola e também impactos ambientais. Segundo a ONU, cerca de 33% da terra encontrada no planeta já é considerada infértil pela sua degradação, um índice alto que merece a nossa atenção. A degradação do solo pode ser definida como todo processo relacionado à sua destruição. Nesse sentido, um solo degradado pode sofrer a redução de matéria orgânica, perda de nutrientes, estruturas, entre outros. Contudo, essas consequências podem ser provocadas por fatores químicos, físicos e biológicos que resultam no esgotamento do terreno.